Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões dos Srs. Deputados do PAN, do CDS, do Bloco, do PS e do PCP e, portanto, vou aqui fazer um sortido de respostas com aquilo que consegui retirar do melhor das vossas intervenções, um esforço honesto e humilde para este debate. A Sra. Deputada Inês Souza Real, do PAN, por menos parecia-nos uma porta-voz do Governo do Partido Socialista, porque em tudo aquilo que o PAN teve a oportunidade de conseguir viabilizar neste Orçamento do Estado, o Partido Socialista não vos atendeu naqueles que são os temas principais na vida dos portugueses. Tudo aquilo que era acessório, folclórico ou até, no mínimo, risível, o Partido Socialista disse assim ao PAN, toma lá, e o PAN viabilizou. E quando o PAN precisa de respostas concretas para a vida dos portugueses, vira-se para o PSD e pergunta onde está o PSD e, por isso, devolvo-lhe a pergunta. Sra. Deputada, no próximo Orçamento do Estado, já que consegue negociar tanto com o Partido Socialista. O PAN pode substituir o risível pelo concreto e por aquilo que faz falta. Relativamente às bancadas que governa o país há cinco anos, ou que viabilizam orçamentos do Estado há cinco anos, gostava também de dizer que os amanhãs que cantam não vêm de certeza do comunismo respondendo à questão sobre se eu cantava bem ou mal. E não vêm de certeza das forças à esquerda do Partido Socialista, porque aquilo que eu poderia já ter feito antes desta minha intervenção era distribuir-vos aquela que seria a vossa. Porque a vossa resposta, sempre que há um problema, nos últimos cinco anos, é dizer cuidado que o Governo PSD e CDS há de ter sido um Governo medieval, porque os senhores estão ou a governar ou a viabilizar orçamentos do Estado e sempre que há um problema, seja em que hora for, da vida dos portugueses, a culpa é sempre do passado. Portanto, os senhores que governam e os senhores que viabilizam orçamentos há cinco anos, desta vez o Bloco de Esquerda afastou-se, mas quem sabe para ensaiar um regresso futuro, podem ter a capacidade entre os senhores assumir as vossas responsabilidades. E não estar sempre nos debates em 2020 e 2019 a recordar um período excepcional da vida dos portugueses, que sabem, senhores deputados, é que ao contrário das vossas bancadas, a bancada do PSD, mesmo quando governou em tempo de crise, reconheceu sempre as dificuldades e os senhores nunca reconhecem as dificuldades. Quando é para falar das responsabilidades do presente naquilo que hoje é difícil, atiram para nós e nós sempre reconhecemos as dificuldades nos nossos tempos de governação, já para não falar daqueles que, quando a crise aperta, são os primeiros a saltar do arco. Mas isso são as companhias que o Partido Socialista escolheu. E gostava também de recordar que foi com o acordo do Bloco de Esquerda e do PCP que uma proposta do PSD no Orçamento do Estado para aumentar os rendimentos através do aumento do IRS jovem foi chumbada nesta Assembleia da República. Uma proposta para permitir que mais jovens se candidatassem ao Programa Porta 65 foi também chumbada com os vossos votos. E por isso terminava, para não deixar também o Sr. Deputado de Almeida sem resposta a dizer que o PSD acompanha um caminho desenvolvente para o nosso país que conjugue sempre liberdade com igualdade de oportunidades, onde o Estado não esqueça que há pessoas frágeis na nossa sociedade, que há pessoas que têm um contexto socioeconómico que precisa de políticas públicas, mas o que não quer também é um Estado omnipresente que restringe a liberdade das pessoas de fazer o seu projeto de vida. E é nesta simbiose de liberdade e igualdade de oportunidades que o PSD vive e governará nos próximos anos. Obrigado.